Para você que está reformando, construindo, você que tem rancho, sítio, chácara, está procurando madeiras para ter qualidade e ainda dar aquele upgrade na sua construção, madeiras Araçatuba. A gente começa falando para você de materiais para construção. Você que está procurando madeiras para caixaria tem cedrinha e pinos. Para cobertura tem peroba, cambará, pariri, tem batentes, tem forros, tem cordões, tem beirais, tem telhas de fibra e cimento. Aqui também na madeira Araçatuba você encontra guarnições. Para você que está procurando madeiras para fazer aquele deck legal na sua casa, na sua construção, na sua reforma, aqui você vai encontrar por um preço interessante. Tem pergolado, ainda para quem tem propriedade rural, tem tábuas para curral, palanque e ainda divide para você em até seis vezes. Está entregando para toda a região e não esquece, madeiras sem origem é crime. Então venha para madeiras Araçatuba, Aguapei 2001, telefone 3621 7511. Aproveite.